Alô, vai ficar tudo bem, vai passar a hora, a gente volta a se abraçar. Verdade, todo mundo com saudade e um abraço. Essa ação simbólica da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Lembrando aqui... Programa Transa Feliz, fazendo presente, prestigiando também nosso ato, demonstrando também, sei lá, a boa faca e a boa vida. Merece um filho teu, não foge a luta. Apazenada e idolatrada, salve, salve, todo pela vida, você não está sozinha. Procurar ajuda dela, que é o melhor sempre. Livre-se sempre, livre-se sempre, você é o mar, você é o mar. Abertura 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 Obrigado.